Salve turma dos mistérios, hoje estamos aqui para falar de uma das maiores franquias de filmes de vampiros e lobisomens da história. É isso mesmo, tamo falando de Anjos da Noite, também conhecido originalmente como Underworld. Com seu primeiro filme lançado em 2003, a franquia fez um enorme sucesso, e apesar de possuir alguns pontos negativos com os filmes muito bons e outros bem fraquinhos mesmo, a franquia já deixou seu marco na cultura pop, nerd e alternativa, principalmente devido a sua estética, trama e também sua trilha sonora. E particularmente aqui turma, eu amo Anjos da Noite. E por enquanto serão dois vídeos, hoje vocês vão relembrar a história do primeiro Anjos da Noite, junto com algumas curiosidades e um resumo breve da biologia dos vampiros e dos lobisomens, pois no segundo vídeo eu vou trazer toda a biologia e origem dos vampiros e lobisomens, e também revelar os poderes, habilidades e fraquezas de todas as criaturas da franquia. Vai ser sensacional! Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vem comigo! Tchau, 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 tchau! Logo no início do primeiro filme, somos apresentados a protagonista e heroína da trama, a vampira Selene. Nas primeiras cenas, Selene é vista no topo de uma igreja enquanto participava de uma vigília, juntamente com outros vampiros de seu clã. Clã esse conhecido como Mercadores da Morte. Logo, o grupo de Selene é vista um movimento estranho em um metrô, e logo percebemos que nessa movimentação também estão envolvidos os lobisomens, os laicas, e assim logo se inicia um confronto em forma de tiroteio entre as raças inimigas. Porém, durante esse confronto, Selene acaba percebendo que os laicas estavam atrás do rapaz humano, e acabaram por segui-lo até o metrô. E durante o tiroteio, os laicas acabam por perdê-lo de vista. Intrigada e suspeitando de uma possível conspiração tramada pelos laicas, Selene acaba por resolver investigar essa situação, e resolve também buscar mais informações sobre o humano misterioso, no qual os laicas estavam atrás. Mais tarde, Selene acaba por descobrir que o rapaz chama-se Michael Corvin, um estudante de medicina. Selene descobre o endereço de sua residência e imediatamente vai atrás dele. Porém, o que não se esperava, era que os laicas também foram atrás de Michael em sua residência. Entre eles estava Lucian, o líder dos laicas, que a propósito, os vampiros pensavam estar morto há anos. Durante a perseguição, Lucian consegue morder Michael, o deixando então marcado para se tornar um laica. Selene consegue fugir com Michael do local, e acaba o levando para a mansão de seu clã. E isso, turma, deixou Craven, o líder do clã, revoltado. E a propósito, ele nutre uma paixão obsessiva por Selene. Já a vampira Erika, acaba por descobrir que Michael havia sido mordido. Portanto, agora ele era um laica. Michael se assusta com a reação aversiva da vampira, e imediatamente foge da mansão. Logo após, é descoberto que Craven sempre soube que Lucian estava vivo. Não apenas isso, mas como também mantinha um trato com o mesmo. Já que o que se acreditava era de que o próprio Craven teria matado Lucian. Tanto que ele usou como prova de sua morte um pedaço da sua pele. E ainda desconfiada, Selene acaba decidindo despertar o vampiro ancião Victor, em busca de respostas. E Selene nutre uma forte afeição paterna por Victor, pois também foi ele quem a acolheu e a transformou em vampira. Porém, Victor inicialmente não acredita em Selene, e a condena a um julgamento pelo envolvimento com Michael, e também por tê-lo despertado um século antes do previsto. Já que no momento, era a vez do despertar de ninguém mais e nem menos, do que Marcos Corvinus, o primeiro vampiro a existir na face da Terra. Porém, Selene escapa e vai novamente atrás de Michael. Ela o esconde em um antigo prédio abandonado, na qual os vampiros utilizavam para interrogar e torturar Lycans capturados. Nesse momento, Selene e Michael acabam por se conhecer melhor. Selene então revela sobre o dia em que sua família inteira foi morta supostamente por Lycans, e logo após foi resgatada e acolhida e transformada por Victor. Michael também revela sobre a morte de sua antiga namorada em um acidente. Ele também conta o quanto isso abalou e o motivou a estudar medicina, para sim, utilizar seu conhecimento para salvar vidas. Toda essa intimidade acaba fazendo com que Selene e Michael se apaixonem um pelo outro. Enquanto isso é mostrado a vampira anciã Amélia, chegando de trem a uma estação escoltada pelos vampiros mercadores da morte. Porém, os Lycans conseguem invadir e matar Amélia e os demais vampiros, para então utilizar o sangue da mesma para um misterioso experimento. Os vampiros invadem o prédio rapidamente. Michael consegue escapar, porém acaba sendo capturado pelos Lycans. Selene também escapa e consegue capturar um pesquisador da equipe de Lucian. O pesquisador revela que o motivo da perseguição dos Lycans por Michael era que o mesmo era um descendente direto de Alexander Corvinus, o primeiro imortal, e também o responsável pela origem dos vampiros e dos Lycans, dos antigos lobisomens. Alexander Corvinus. O Corvinus era o sobrevivente de uma antiga praga do século X, que exterminou todo o seu vilarejo. Alexander também acabou infectado por esse vírus, porém não apenas sobreviveu, como seu próprio organismo causou uma mutação no vírus, o tornando então no primeiro imortal existente. Alexander teve três filhos também imortais, William, Marcos e o terceiro que nunca teve seu nome revelado. William acabou por ser mordido por um lobo, o transformando então no primeiro Lycan, ou no primeiro lobisomem. Logo vocês vão entender melhor. Já Marcos foi mordido por um morcego, o transformando no primeiro vampiro. Já o filho não nomeado não sofreu nenhum tipo de mutação, se tornando assim um imortal sangue-puro, assim como seu pai. Sendo então Michael um descendente desse filho sangue-puro, fazendo com que Michael se tornasse a chave para a criação de uma raça híbrida das duas espécies. Selene acaba sendo perdoada por Victor, e imediatamente os vampiros vão atrás de Michael e dos Lycans em seu covil. No covil dos Lycans, Michael acaba tendo visões do passado, na qual teve uma visão de Lucian sendo torturado pelos vampiros liderados por Victor, ao mesmo tempo em que foi obrigado a assistir a execução de sua amada Sônia, a filha de Victor, que foi executada justamente pela sua relação amorosa com Lucian, e também por estar grávida do mesmo, gestando então um híbrido das duas espécies, o que acabou se tornando o motivo de uma guerra entre vampiros e lobisomens. Selene vai atrás e consegue resgatar Michael, Porém, Craven acaba revelando de que, na verdade, Victor foi o real responsável pela morte da família de Selene, e que o mesmo não fez nada contra eles pelo fato de Selene lembrar muito a sua filha Sônia, que ele mesmo condenou à morte. Lucian acaba morrendo definitivamente durante o confronto. Michael é atacado e mortalmente ferido por Craven. Selene é aconselhada por Lucian, antes de morrer, a morder Michael e transformá-lo em um híbrido, E é isso que ela faz. Michael vira um monstro extremamente poderoso e muito, muito veloz. Ele dá uma surra contra Victor, mas ainda não tem total controle sobre seus poderes. Então Selene e Michael lutam contra Victor, e Selene acabam matando partindo sua cabeça ao meio com uma espada. E o filme termina com Selene narrando que agora está sendo caçada pelos vampiros, pela sua traição. Enquanto ao fundo é mostrado o despertar do poderoso Marcos. E agora vou resumir rapidinho um pouco aí da biologia dos lobisomens e dos vampiros pra vocês. Como já foi mostrado, os vampiros se originaram através da mutação do vírus que tornou Alexander seus filhos em imortais. Portanto, isso explica bastante o fato das características dos vampiros e dos lobisomens se diferenciarem de outros universos. Os vampiros que sempre foram retratados como criaturas mortas vivas são simplesmente seres vivos cujos órgãos ainda funcionam normal, como o de um ser humano. Explicando assim o fato de conseguirem se reproduzir biologicamente, tendo reflexo e também tendo sensações de mal-estar. Porém, ainda possuindo clássicas características de aversão mortal ao solar e a necessidade de consumirem apenas sangue humano. Já os Lycans e também os antigos lobisomens ainda possuem as clássicas características de lobisomens comuns. Porém, é importante ressaltar de que, antigamente, os Lycans eram criaturas totalmente descontroladas, indomadas e irracionais. sendo, então, Lucian o primeiro Lycan a ter esse equilíbrio. Mas deixa eu explicar melhor tudo isso no próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Muito obrigado por terem assistido, desejo tudo de bom e melhor a todos vocês, Feliz Natal e até o próximo vídeo. Tchau, turma.